Não é um teste agradável, não é. Muita gente falou que ia ser dolorido, muita gente falou muito desse teste. Pra mim, ele não foi tão desconfortável assim, mas eu já ouvi falar muito. Se você ainda não me conhece, você talvez não conhece esse canal, esse canal eu tenho com a Vã, que está na casa dela, mas eu sou a Fer, do canal Fer e Vã, e eu e a Vã, a gente passa um pouco mais da nossa vida, das nossas experiências, aqui deste país lindo de meu Deus. Nós somos duas amigas e a gente está aqui no Canadá desde 2013. E mudou muito, né, a nossa vida de lá pra cá? Vamos concordar. A Vã fez um vídeo falando como é que está sendo a semana dela, como que ela está cuidando do filho dela conforme ela faz o home office, que ela já fazia antes, então assiste esse vídeo até o final e depois confere esse vídeo que a Vã fez pra você também. Se você nunca me viu, você não sabe que eu trabalho numa clínica de parteiras. Eu não sou uma parteira, eu sou a office manager. Eu sou a gerente do escritório, no caso, da clínica. Então eu tenho que ir pra clínica pra ver supplies, então pra ver se tem tudo que a clínica precisa, tem algumas coisinhas que eu tenho que fazer presencial. Hoje é dia 25 de março, então até semana passada, quando eu estava usando esta blusa pro St. Patrick's Day, a gente não conseguia ver, e eu falo a gente, porque todas as parteiras até hoje não conseguiam entender bem como seria eu e a menina que trabalha comigo trabalhar de casa. Então eu vou mostrar o que eu vi a semana passada e vou te mostrar ao longo desse vídeo como foi o processo e o que aconteceu comigo. Acabei de voltar do trabalho, então na clínica, pra mim, mudou... bastante. É muita coisa sobre o vírus que a gente tem que passar pras clientes, o jeito que a gente marca os appointments, né? Então as consultas mudou, a gente tá espaçando muito mais, a gente tá limitando o número de pessoas que entram na clínica. Então, por exemplo, que se vai a grávida e o marido, né? Se vai a grávida, o marido e a criança, né? O primeiro filho, o segundo, às vezes tem mulher que tem três, quatro, cinco filhos e vai todo mundo pra clínica, ninguém mais pode entrar, é só a grávida. Então isso tá mudando bastante nos hospitais, isso tá sendo refletido bastante, porque quem precisa de... Quem vai fazer o parto no hospital, né? Só pode ir com uma pessoa, não pode mais ninguém. Então tá bem tenso, assim. Gente, eu não sei se vocês viram a live que a gente fez com o Tiago, se você não viu, corre lá no canal no YouTube pra ver, porque o Tiago, nosso amigo, né? Hoje, que primeiramente é o nosso internauta, ele encontrou com a gente em Montreal quando a gente foi pra lá e ele foi testado positivo com o coronavírus, o Covid-19. E eu e a Vã provavelmente a gente entrou em contato com ele enquanto ele estava infectado, porque ele foi infectado, aliás, ele foi confirmado dois dias depois que a gente encontrou com ele. Quinta-feira, depois da live, meio que ali na live, eu comecei a sentir um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor de garganta. Ontem me deu piriri, bem parecido com o que o Tiago falou que ele teve. Aí eu já fiquei meio assim e liguei pro Public Health, que é o sistema público, né? Ou saúde pública daqui do Canadá. E aí, conversando com a minha enfermeira, ela, por conta de eu ter entrado em contato com o Tiago, achou melhor eu fazer o teste. Então, eu fiz esse teste agora, acabei de voltar do teste. Não é um teste agradável. Não é. Muita gente falou que ia ser dolorido, muita gente falou muito desse teste. Pra mim, ele não foi tão desconfortável assim, mas eu já ouvi falar muito, muito, muito. E, gente, é uma preparação pra ir fazer esse teste que vocês não imaginam. Você chega no hospital, no caso aqui de Cambridge, eles estão fazendo uma clínica separada da parte de emergência. Eles te perguntam se você vai de transporte público. Como que você vai? Porque você não pode ir de transporte público. Então, você chega lá, eu tenho meu carro, então eu fui sozinha. Quando eu cheguei no estacionamento, eu liguei pra eles, uma pessoa falou, Fernanda, tipo, já sabia que era eu, pelo meu telefone. Fernanda, eu isso, pode entrar. Eu falei, ah, então tá bom. Porque alguém falou que ia vir aqui no carro pra me levar. Não, não, pode entrar. A porta é essa, eu fui lá. Aí você chega, tem sinalização por todos os lugares. Você passa, você tem que lavar a mão, pegar uma máscara, continuar na sinalização e você fala com uma pessoa através de um vidro. Eu passei o número da minha carteirinha de saúde, né, que é do governo. E aí uma enfermeira falou comigo, perguntou várias coisas, né, que eu já falei pra um monte de gente. Ela até brinca, ela fala, eu sei que você já falou isso pra um monte de gente, mas eu preciso saber de novo. Então eu falei tudo o que eu tava sentindo, porque que eu tava lá, que eu tinha entrado em contato com uma pessoa que tinha sido confirmada, positiva, né. E foi isso. Hoje é final de semana, então eu consigo ficar com as crianças, mas meu marido que trabalhava em restaurante, não tá mais, né, os restaurantes fecharam semana passada. Então ele tá olhando as crianças, graças a Deus, porque senão eu não sei como a gente conseguiria fazer. Gente, a van guerreira, viu? Trabalhar de casa com criança, são só pros mais fortes. Hoje, dia 23 de março, trabalhando no meu home office com essa vista maravilhosa. Infelizmente não é a minha vista, como vocês podem ver. Mas eu adaptei bem. Tá faltando algumas coisas que eu vou pedir pra alguém trazer pra mim, porque tá fazendo muita falta. E eu vendo na internet, né, as coisas do vírus, eu vi essa matéria do Cambridge Times falando sobre o teste, né, que eu fiz e que abriu agora aqui em Cambridge. E aqui eles falam exatamente eu, eles me colocaram nesse lugar, né. Obviamente eles não podem pôr meu nome, mas eu achei muito, muito estranho me ver assim, tipo, uma estatística, sabe? Minha amiga perguntou se eu queria alguma coisa do supermercado, porque a gente não pode sair, né. Aí eu pedi, ela acabou. E de trazer. Olha isso. A minha amiga nem avisou quando ela chegou na porta. Ela me mandou uma mensagem depois que ela já tinha ido embora. Olha o medo. Continuou trabalhando de casa, ainda não sei o resultado do exame. Mas pelo menos a minha colega trouxe pra mim o... O meu mouse. Tá que saudades do meu mouse. O meu mouse e essa roddelinha aqui, ó. Pra eu poder saber a due date da galera, né. Pra eu poder agendar appointments, né. As consultas e tudo mais baseado na due date da grávida. Então é uma das coisas que eu faço no meu trabalho. Aí, ó. Peguei minha TV. Justo, né. Achei muito justo. Aí, pessoal, saiu o resultado do meu exame. Aí você já sabe, eu já tô sabendo, né. Minha cara de felicidade deu negativo, graças a Deus. Deu preocupação à tona. Mas foi o que eu falei, né, quando eu vim aqui a última vez. Não me deu nada de mais. Não me deu febre. Que foi uma das coisas que eu vi realmente que acontecia com quase todo mundo que pegava. Então eu não estava muito preocupada. Obviamente que você fica até chegar o resultado, né. Então eles falaram que ia ser de dois a quatro dias. Realmente foi no terceiro. E é isso. Então, graças a Deus, eu fui testada e deu negativo. Porque senão, eu teria impactado muita gente. Pelo meu trabalho, por eu trabalhar com as parteiras, se eu tivesse testado positiva, todas, são dez parteiras, todas as parteiras teriam que ficar em self-isolation. Elas iam ficar isoladas na casa delas até fazer o teste. E só depois de uma semana esperando o teste que elas iam poder voltar a trabalhar. Talvez saísse mais rápido por conta do que elas fazem, mas não tem garantia. Esse é o tempo médio que está demorando agora para sair o resultado do teste. O meu saiu um pouco mais rápido, que nem eu te falei, nos stories. É mais fácil você quantificar quantas pessoas você tem impacto quando você tem um trabalho igual ao meu. Agora, você aí de casa, me assistindo, você talvez tenha um trabalho bem diferente do que eu faço e você não consegue entender o motivo de ficar em casa e quão importante isso é. Porque quantas pessoas que você não está impactando quando você sai na rua e você nem sabe. A gente não pensa isso no dia a dia. Então, se tem alguma coisa para você tirar desse vídeo que eu fiz para você hoje, é ficar em casa por conta de que você vai estar ajudando não só você, não só a família, mas muitas outras pessoas que você não faz nem ideia. No meu caso, eram as parteiras e todas as clientes da clínica. Gente, é muita pessoa. Muita, muita pessoa. Então, eu dei graças a Deus que esse teste foi negativo. Então, eu espero de verdade que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar o seu like aqui embaixo que ajuda ao YouTube saber que você gostou e divulgar o vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não esquece, ativa aqui, ó, o sininho está logo do lado para você ter notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Segue a gente no Instagram porque a gente sempre divulga para lá o que está acontecendo com a gente, resultado de teste, o que está acontecendo aqui no Canadá. É a melhor forma de você conseguir saber em tempo real. Então, segue a gente lá também se você ainda não seguiu. Se você ficou com dúvida em alguma coisa e quer saber um pouquinho mais do que eu faço, eu posso te falar aqui no comentário também. E acho que é isso, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Vai ser fácil gravar um vídeo assim. Marcelo vai me matar se eu gravar assim. Tá, vou gravar dentro de casa. E depois, confira esse vídeo que a Vã falou. Depois, confira esse vídeo que a Vã... E hoje começou a nevar de novo. A gente está na primavera, mas começou a nevar de novo. E pelo menos tem coisa para a gente fazer com as crianças aqui em casa. Esse é o meu relato no momento. Se der tempo... Não pode, filho! Não pode, filho! Tá vendo? Meu marido cuida das crianças porque eu estou trabalhando. No momento, eu estou fazendo o vídeo para vocês, mas isso vai ser rapidinho. Mas estamos... Tá aí. É a nossa vida hoje. 25? Preciso de óculos. Então, elas iam ficar isoladas na casa dela até fazer o... E... Tem uma galera andando aqui.